Música Estamos de volta meu povo, eu quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, agora olha só, a gente vai te dar uma rápida matéria Tá certo pra dar tempo da gente falar com você que tá no Facebook, você telespectador Vem cá comigo, olha só Homem é preso por envolvimento com o tráfico de drogas lá no bairro de São José Na terra da ciranda Manacapuru Os detalhes você já sabe, é com ele o lobo da informação, Marcelo Bezerra na tela Isso mesmo, em uma raptação os policiais do Getan, grupo tático e ações com motocicletas Prenderam um suspeito acusado por tráfico de drogas Inclusive ele já tem passagem pelo mesmo crime, ele foi preso em dezembro do ano passado por tráfico de drogas E mais uma vez veio aqui para a delegacia e está sendo autuado por tráfico de drogas Mas quem tem mais detalhes sobre a prisão desse camarada que estava comercializando esses entorpecentes Na rua Tenente Edilson, no bairro de São José, aqui em Manacapuru, é o Tenente Everton Lima Certo, o Getan, que é a equipe que policia com motos aqui em Manacapuru Eles estavam em patrulhamento de rotina ali pelo bairro do São José, na rua Tenente Edilson Quando eles avistaram o suspeito, saindo de um beco já conhecido da polícia E o suspeito também foi preso, inclusive, final do ano agora, dia 13 de dezembro Também por tráfico de entorpecentes E ele já é conhecido, então o Getan viu ele, em atitude suspeita, viu ele com algo na mão e resolveu abordar Fizeram abordagem e com ele encontraram duas pedras grandes de oxe Foi pesado aí, deu aproximadamente 100 gramas Isso aí se transformaria em aproximadamente 250 trouxinhas Ia ter um lucro considerável aí Então, ele recebeu voz de prisão, foi entregue à autoridade policial E agora os procedimentos cabíveis serão tomados Junto com ele também foi encontrado bastante material que configura o tráfico Foi encontrado sacolas, tesoura, alguns produtos também para mistura de posse dele E agora ele está à disposição da autoridade policial E nós pedimos que a população continue denunciando, nos ajudando Por meio do número 92001190 Obrigado, tenente Então é isso aí, esse elemento foi trazido aqui para a delegacia Onde foi autuado por tráfico de drogas Com esse material aí, viu Luiz, Valdir? Isso aí não é rapadura não, é droga, meu amigo, exatamente Volto com vocês aí no estúdio Rapaz, Valdir, deixa eu te contar Olha o detalhe aqui Cadê? Aí já tiraram a imagem Gesiel, por favor, dá na câmera Já tiraram as câmeras aqui Já tiraram o retorno Aí quer tirar as imagens também Aí não dá Não, é a massa que manda A massa que manda Gesiel, volta para mim, mostra lá o tamanho da pedra lá Meu amigo, aí Legal, é ótimo Bacana, vaza lá o outro central Vamos para ali para os 6 horas Não tem mais a imagem? Tudo bem Se não tem mais as imagens, tudo bem Mas o povo já viu, Luiz O povo já viu Rapaz, eu quero te dizer o seguinte O tamanho daquela pedra ali Rapaz Se eu vejo isso numa feira Eu ia querer comprar Porque cabeça chata Gosta de uma rapadura Tá aí, ó Não sei se é pedra E aí, Ricardinho, isso daí é pedra de sabão, Ricardinho? Não! Isso daí é rapadura? Não! Isso aí é queijo quali? Não! Meu amigo, isso é oxi Camarada Isso meu, Ricardinho Camarada ia pegar isso aí Ia vender para todo mundo É para ganhar o dinheiro Olha só, Valdir A cabeça do camarada Pelo amor de Deus Você quer falar da minha cabeça Então, gente Parabéns aí O pessoal do Ejetan De Manacapuru Toda a polícia De Manacapuru, na verdade Quero aproveitar Mandar um abraço lá para o delegado Doutor Rodrigo Não é, Luiz? Doutor Rodrigo Espera no doutor Foi preso em... Claro que não é culpa sua Mas foi preso em... Dezembro, não é isso, diretor? Foi preso em dezembro Aí ficou dois meses Eu não sei nem se saiu agora Se saiu logo no dia seguinte Mas tem dois meses Da última prisão dele Então agora vai ser o quê? Mais dois meses? Aí quando o Valdir fala Que prefere o desgraçado desse... Eliminado O Valdir é bruto O Valdir não tem coração Mas tem cabimento, meu povo Sabe o que ele ia fazer Com essa pedra aí? Ele ia aliciar o seu filho Aí do bairro de São José Conheço São José Não só São José Mas ele estender lá O bairro da União E estender vários bairros Até lá próximo ao Estado Então, meu amigo Juiz agora Vamos direcionar o juiz Direcionar o juiz O juiz que vai julgar Que com certeza foi preso ontem Hoje ele já vai para a audiência De soltódia Solte não Deixa ele pagar pelo crime dele Já que está vivo Deixa ele atrás das grades Tá bom? É um pedido que nós fazemos aqui O programa e o Manaus e Amazonas inteiros Com certeza Olha só, meu gente Quero mandar um abraço aqui Para o pessoal de São Gabriel da Cachoeira De onde mais, meu diretor? Maritins Uma boa vista do Camus Audiência total Quero deixar aqui Ah, está aqui tudo pela internet Quero mandar um abraço aqui Tá certo? Para a Valentina Isis Valentina A Joelma está pedindo aqui Porque hoje é aniversário dela Grande abraço Para a Isis Valentina Minha esposa Um grande abraço Porque eu te amo muito Te amo muito Minha princesa linda Coisa maravilhosa A razão da minha vida Meu Deus Pensa numa mulher bonita É a minha É a minha Parabéns Parabéns Tem um abraço para mandar? Tem Tem um abraço Falou em Paratins Eu lembrei do meu amigo Júnior Feijó Forte abraço E para sua mãe Para sua tia Para sua irmã Thelma Beijos, minha querida